no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia, oito horas quarenta e três minutos e aqui eu tenho um texto sobre algumas regras básicas da vida. Alguns vão dizer, ai, por favor, quem é que já não sabe disso? Verdade, outros vão dizer, olha, muito bom sempre relembrar algumas coisinhas básicas sobre bons modos, né? Bom senso, aqui fala-se muito de bom senso. Na verdade, a gente normalmente pensa assim, ah, isso é pras crianças, né? A gente tem que ensinar as crianças, mas olha que essas regrinhas aqui são todas pros adultos. Como a gente percebe e eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém que já fez isso. Primeira regra, não ligue pra alguém mais de duas vezes seguidas. Se ela não atender a sua chamada, suponha que ele tem algo mais importante pra fazer ou simplesmente não quer atender. Segundo, devolva o dinheiro que você pegou emprestado antes mesmo que o outro ninguém, que o outro ninguém se lembre, que ela, que a pessoa lembre que ela, que ela lhe emprestou. Isso mostra a sua integridade e caráter. O mesmo se aplica a um simples guarda-chuva, a uma caneta, né? A um almoço, por exemplo. Terceiro, nunca encomende o prato mais caro do menu, do cardápio, quando alguém lhe oferecer um almoço ou jantar. Se possível, peça a ele para encomendar o prato que ele escolher pra você. Afinal de contas, ele está pagando. Quarto, não faça perguntas constrangedoras como, ô, você não é casado? Ou, você não tem filhos? Ou, por que que você não comprou uma casa? Ou ainda, por que você não comprou um carro? Pelo amor de Deus, isso não é problema seu, não lhe interessa. Ainda, cinto, cinco, quinto eu ia dizer, né? Abra sempre a porta pra pessoa que vem atrás de você, não importa se é um menino, uma menina, um senhor, né? Ou uma pessoa jovem, não se, não se torna pequeno tratando bem alguém em público. Sexto, se você pegar um táxi com um amigo e ele pagar agora, tente pagar da próxima vez. Simples assim. Sétimo, respeite os diferentes tons de opinião. Lembre-se de que o número seis pra você pode ser o número nove pra pessoa que está enfrentando você. Sim, simples assim. Além disso, uma segunda opinião é boa para uma alternativa e como eu sempre costumo dizer, todo mundo tem razão dentro daquilo que ele acredita. Oitavo, nunca interrompa as pessoas que estão falando, deixe que eles desmantelem. como dizem, escutem todos eles e depois você filtra todos eles pra daí você poder opinar. Nono, se você está brincando com alguém e parece que essa pessoa não gosta, então pare e nunca mais faça isso. Isso o encoraja a fazer mais e mostra o quanto você gosta dela. Décimo, diga obrigado, grato a alguém, quando alguém lhe ajudar. Décimo primeiro, louve em público e critique no privado. Décimo segundo, quando nunca, aliás, perdão, quase nunca há razão para você comentar o peso de uma pessoa. Apenas diga, você está fantástico. Se eles quiserem falar sobre a sua perda de peso, eles vão fazê-lo, não você. E último, quando alguém lhe mostrar uma foto no telefone, não deslize para esquerda ou para direita, você nunca sabe o que vai seguir. Esse parece ser o melhor dos conselhos, mas eu achei muito interessante, né? Quantas coisinhas óbvias, né? A gente pensa assim, ai, mas isso é óbvio. É, mas parece mais óbvio que isso esteja acontecendo no nosso meio, quase que sempre. Oito e quarenta e sete. Você sabe que a nossa mensagem do dia tem o apoio da loja Divina Cor de Santa Terezinha, Bom Princípio, que fica na rua Pedro Nays, número dois, sete e cinco. Você sabe que você encontra lá moda masculina e feminina em modelos inovadores e estilosos e agora tem nova coleção pra você conferir. Procura lá também na no Facebook Divina Cor, no Instagram Divina Cor Underline Oficial ou telefone nove nove oito zero sete cinquenta e dois oitenta e quatro telefone da loja Divina Cor. No Ligação Total, mensagem do dia.